Vamos voltando para a nossa live, vamos esperar todo mundo entrar de novo, para a gente continuar esse bate-papo super legal com o Miro, super divertido. Vamos continuar dando risada aí das histórias que ele tem para contar para a gente. Vou fazer uma pergunta que a Deise perguntou, que a Deise fez, que eu achei super legal, que ele tem uma ótima estratégia como psicólogo, quero ver qual é a estratégia dele como psicólogo para estimular o aluno dele, a equipe dele, enfim. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Vamos esperar ele entrar, acho que a Dudinha está do lado dele lá para ajudar ele a entrar de novo. Aí. Oi, Miro. Olá. Não, mas isso que você falou é bem verdade, né? Hoje a gente vê muito mini mirim saltando cavalo de 40, né? E aí o esporte ficou mais fácil. É uma pena, você falou da escola de equitação, né? A gente, se Deus quiser daqui 20 dias, 20 e poucos dias, vai ter o Paranaense, né? O grande Paranaense. E a gente não tem mini mirim, né? Não tem. Não tem nenhum mini mirim para participar da prova, até onde eu sei. Não sei se em Maringá tem alguém, mas aqui eu acho que não tem. E realmente é uma pena, né? A importância das escolas é muito grande nesse sentido. Eu adoro escola, sou uma pessoa que adora escola de equitação. Eu acho que a porta de entrada para o esporte, ela tem que ser valorizada. Fiz o curso lá para o Cabral, que foi espetacular. Ele até estava na nossa live, mandou um abraço para você. Não sei se você viu. Super legal. Ele é muito bacana, muito 10. Tem uma escola super forte, né? Lá em Brasília. Sempre foi. Sempre foi. E a gente tem que fortalecer a escola, né? Eu acho que esse é o futuro do esporte. Senão fica complicado, né? É, na verdade, o esporte é em geral, né? Nós estamos falando do Paraná, mas é em geral. Inclusive, a escola do Cabral aí é uma escola que eu conheço. Eu tive grandes oportunidades de estar lá conversando com o Cabral. Ele é um grande incentivador da escola e a escola sempre foi o forte dele. Mas mesmo assim, o Cabral, que é um cara forte, está atravessando uma fase difícil de ter cavaleiros, de ter pessoas para participar das categorias de escola. Eu tive a oportunidade várias vezes de ir para lá o Campeonato Brasileiro de Escolas quando era ainda lá no Cepel. Então, o Cepel foi o clube que primeiro teve os Campeonatos Brasileiros de Escolas. Eu tive a oportunidade de ir lá e a gente... Os Campeonatos Brasileiros de Escolas, o Paraná levava quatro cavaleiros em todas as categorias. Todas as categorias. Na época era 60, 80, 90. Então, o Paraná levava sempre duas equipes em cada categoria, entendeu? E a categoria dava sempre 80, 90, 100 conjuntos em cada categoria. E hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo, por exemplo, o paranaense, o nosso aqui, o paranaense, tendo poucos cavaleiros. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se faltam incentivos, se as pessoas estão esquecendo um pouquinho a escola pelo fato de dar trabalho, de ser uma coisa difícil de administrar. Não é fácil você administrar uma escola. Não, não é. É difícil você mexer com o ser humano, com profissionais. E antigamente a escola era administrada por próprio profissional, que nem a minha escola. A minha escola administrava por mim. Então, eu tenho meus alunos adiantados, tenho meus clientes proprietários e tenho a escolinha. Então, ela é administrada por mim. Então, quando você administra, o dono da escola administra, é um pouco diferente. Porque você administra tendo uma visão diferente. Sim. A visão é você formar o cavalo, formar o cavaleiro. Então, agora, quando a escola é clube, aí vira um pouquinho, sei lá, muita política em cima. Sim. Aí eu acho difícil. Sim, é complicado, né? Mas a gente tem que achar uma forma de incentivar. O Cabral falou assim, ah, nós temos vários concorrentes, inclusive a natação, né? E eu acho que esse momento de pandemia agora até é favorável pra nós, no sentido de que o nosso esporte é ao ar livre, né? E não tem contato físico com outras pessoas. Então, os pais podem trazer as crianças pra praticar um esporte ao ar livre, pra sair de casa, sem um grande risco de contaminação, né? Quem que vai fazer natação, por exemplo, hoje? É muito perigoso, né? Você não vai fazer, no meio de uma pandemia, fazer natação. Então, vamos fazer hipismo, né? Vamos trazer o pessoal pro nosso esporte, que é super bacana, super legal. E eu costumo dizer que não necessariamente você vem pra você, a gente vai fazer você saltar, mas pra você aprender a, pelo menos, montar cavalo, pra poder curtir uma cavalgada, e daí, se se apaixonar pelo esporte, é uma outra etapa, né? Uma outra história, que, claro, é o que a gente gostaria, que todo mundo se apaixonasse por aquilo que a gente gosta, né? Que a gente incentiva sempre. Então, acho que a gente pode aproveitar isso. Eu quero fazer a pergunta da Deise, que foi super legal. Ela perguntou pra você como que você lida com o psicológico de cada aluno, porque ela acha que é a sua maior qualidade. que você sabe muito bem lidar com o psicológico dos seus alunos. Explica um pouquinho pra gente como que você faz isso. Bom, eu acho assim, o psicológico é você mostrar pro aluno que ele sempre tem condições, né? Isso é o fundamental do técnico. Acho que você tem que deixar o aluno sempre confiante, deixando ele em condições que ele possa sempre vencer. As dificuldades ele vai encontrar dentro da pista, mas na hora que ele entra dentro da pista, ele acha que ele vai ser o campeão, que ele vai ganhar todos, que ele nunca vai perder. E se você não passar isso pro aluno, não transmitir isso, ele já vai entrar derrotado dentro da pista, né? Se ele entrar dentro da pista achando que não vai terminar, que não vai conseguir, ou por algum motivo, porque tem sempre um motivo negativo, né? Tem sempre alguma coisa difícil dentro da pista pra você. Sim. Mas eu acho assim, é que nem eu sempre, eu falei pra você, eu trabalho sempre em alto nível. Então, os percursos que os meus alunos fazem, ou os treinamentos que eles fazem, é tudo simulando uma competição, né? Às vezes eu sou até meio criticado aqui pelos vizinhos aqui, que eles acham que eu tô sempre em alto nível. Eu andei fazendo umas provinha interna aqui, e eles vieram participar aqui, eu galopei, virei, incentivei os alunos a galopar, incentivei os alunos a virar, e os caras, você tá louco, pra que isso? Eu peguei e falei, eu vou falar uma coisa pra você, se você não tiver a oportunidade de galopar, de virar em treinamento, em prova, você não vai ter essa oportunidade. A oportunidade de prova é única, se você conseguiu, conseguiu, se você não conseguiu, tchau. Então, a maneira de você treinar, conhecer o teu cavalo, conhecer as dificuldades, é treinando forte, é treinando difícil. Porque vai chegar na hora da prova, você não vai poder treinar. Ah, eu vou fazer aquela curva lá, mas eu não treinei. Não, impossível você fazer aquela curva lá. Sim, é certo. Porque o cavalo, você conhece ele quando você faz a curva. Então, eu trabalho isso, né? Eu trabalho isso em todos os meus alunos, né? Tanto é que eu tive a oportunidade de ser campeão não só com bons alunos. Eu tenho... O meu currículo histórico meu é de qualquer aluno meu que monta comigo, tem lá um canequinho ali. Então, não é só o que monta bem, é o que tem bons cavalos, né? Então, eu acho, é que nem eu falei pra você, é muito difícil você transformar um cavaleiro meia boca, né? Num grande cavaleiro. Então, você tem que passar isso pra ele. Ele pode ter dificuldade, ele pode ser limitado, mas você tem que transmitir pra ele que ele é o melhor, né? E eu já vi dentro de uma pista, vários cavaleiros que não é favorito ganham a prova. Sim. E aí, qual que é a explicação disso? Pois é. É, então, a explicação é que ele entra na pista sempre com o poder de ganhar, com o poder de bem, com o poder que vai zerar, que vai fazer uma boa apresentação. Então, eu trabalho muito isso com os meus alunos, entendeu? Então, a gente até brinca. Eu faço o percurso, ó, você tem que ser mais rápido que eu, hein? Você tem que virar ali, tem que virar lá, hein? Então, a gente faz essas brincadeiras, né? E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de agradecer muito aos meus alunos, aos meus alunos, entendeu? Porque eu tenho uns alunos aí, os proprietários de cavalos aí. Eu não vou nem citar nome, porque se eu citar nome eu posso esquecer de alguém, né? Mas eu... E aí, vai ficar, tá? É, é todos. Eu acho que os meus alunos são pessoas que confiam no meu trabalho e confiam em mim, porque na hora que eu falo da situação difícil, eles acreditam, né? Então, o importante é isso, eu acho, que você ter os alunos que confiam em você, né? Acreditam no que você está falando, porque não adianta você montar e ficar desconfiado do profissional, que será que ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. Então, os meus alunos, eu tenho uma facilidade em dar aula por causa disso, porque eles acreditam em mim, né? E, lógico, quando eles têm dificuldade, eu passo a perna e mostro para eles o caminho mais fácil a ser percorrido, né? Eu acho que é isso aí, a maneira de você passar confiança para os alunos aí. Legal. A Rose tinha perguntado na outra etapa da live, assim, fora ela, né? Qual é o seu maior ídolo? Mas é ídolo o quê? Do hipismo? Tipismo, é, eu acho que é tipismo, é. Olha, Ana, eu, quando eu comecei minha carreira, o cavaleiro que eu via muito, que eu via falar, que é a história do Brasil, é o Vitor Alves Teixeira. Então, o Vitor Alves Teixeira é um cavaleiro que, na década de 80, teve uma carreira brilhante, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, eu idolatrava ele, né? Porque é um cavaleiro que estava sempre parecendo a mídia, e os urquiz, 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 era aquele cavalinho. Urquiz era sensacional. Era sensacional. Então, isso foi cativando a gente, entendeu? E é um cara que eu tenho uma relação muito legal com ele, tive a oportunidade da minha carreira fazer clínicas com ele várias vezes, ele teve maringá várias vezes. Mas, hoje, por exemplo, eu não tenho um ídolo no esporte. Eu admiro muito aquelas pessoas que trabalham para o esporte. Então, eu admiro, por exemplo, aquelas pessoas que, não só como cavaleiro, mas que trabalham para o esporte em si, que faz o esporte crescer, que faz o esporte estar unido. E eu tenho, assim, uma paixão pelo Luiz Fernando Albuquerque. Eu acho que ele foi um grande incentivador no esporte no Paraná. É um cara que fez grandes concursos aqui no Paraná. Copa Texaco e outros grandes concursos que ele fez como presidente da Federação Paranaense. Então, é um cara que, como cavaleiro espetacular, é um cara ganhador e que fez muita coisa pelo esporte. Então, eu admiro o Luiz Fernando, não só por ser um grande cavaleiro, mas também por ser uma pessoa incentivadora do esporte. Porque eu acho assim, se eu estou nesse esporte hípico, a gente precisa se unir para fazer com que o esporte hípico evolua. Porque se o esporte hípico evolui, em Maringá, em Londrina, em Curitiba, ele evolui para todo mundo, não evolui só para mim. Sim, com certeza, né? Muito legal. O doutor Bruno perguntou para o Giba, na verdade, se você ainda tira o estribo ou coloca o cabo de vassoura nos braços dos seus alunos. É, né? Eu acho assim, eu tenho que agradecer muito ao meu primeiro instrutor de equitação, Coronel Ribeiro. Então, eu tenho um imenso carinho por ele e foi uma pessoa que me ensinou muito, né? Que me deu essa personalidade de melhorar, de ser o melhor, de tentar vencer, de superar as barreiras. Então, ele esteve aqui em Maringá, ficou um ano dando aula para nós aqui. Ele mudou para cá e ficou um ano. E eu tive a oportunidade de fazer um ano de aula com ele. E eu vou falar uma coisa para você. Era academia militar. Então, era toda semana aula sem estribo, mão na nuca, salta sem estribo, salta com cabo de vassoura nas costas. Então, era uma disciplina extraordinária. E trabalho na guia. Eu vejo hoje muito pouco trabalho na guia. Ele fazia muito trabalho em liberdade para os cavalos, né? Porque hoje a gente não vê isso. Porque eu trabalho na guia da coragem, né? Nos cavalos, a trajetória do cavalo. O cavaleiro, às vezes, ele interfere muito na trajetória do cavalo. Acho que o trabalho de guia, ele ajuda muito o cavalo a ter trajetória, a melhorar muito isso. E o esporte, ele sofreu uma transição, né? Como antigamente não tinha celular, hoje tem o celular. Então, o esporte, ele sofreu essa transição normal, como o mundo sofreu. Então, se eu colocar um cabo de vassoura nas costas do meu aluno, vai ter um vizinho filmando e falando assim, ó, o Almirio está estudiando o aluno. Isso aí é bullying. Pois é. Daqui a pouco eu estou na cadeia. Pois é. Então, a pessoa não entende isso como uma educação, como um equilíbrio, como alguma coisa de boa que você está fazendo para o aluno, né? Então, antigamente, antigamente, a gente sofria bullying o dia inteiro. Na verdade. O Giba está falando que você também faz pegar a bolinha de tênis saltando na guia, é isso? É verdade? É, eu fiz muito isso. Hoje eu não faço mais, né? Que nem eu falei para você. Hoje, eu tirava os estribos dos alunos, né? E rodava na guia. Então, um rodava na guia e eu ficava na frente do cavalo. Para o aluno prestar atenção na frente, para ter equilíbrio, para pensar em outra coisa que não seja só o movimento do cavalo, para ter uma concentração diferente do que seja só o cavalo, só o obstáculo, entendeu? Porque a gente vê que a maioria dos alunos hoje, eles só se preocupam com o obstáculo. Eles não se preocupam com o equilíbrio do cavalo, não se preocupam com a velocidade, não se preocupam com nada. Ele fixa o olhar no obstáculo e seja o que Deus quiser. Então, esse trabalho que eu fazia antigamente, o aluno galopava, saltava e na hora que ele estava no solto, eu jogava a bolinha, tinha que pegar a bolinha. Uhum, que legal. Entendeu? É um trabalho para tirar um pouquinho aquela tensão do obstáculo, entendeu? Sim, muito bacana. Bom, tem um monte de perguntas aqui, Nero. Espera aí, deixa eu achar uma aqui. O Tonon está perguntando se tem alguma coisa que você ainda quer conquistar no esporte. Qual título você gostaria de conquistar? Enfim, o que você ainda gostaria de conquistar? O tricampeonato em cima dele não vai dar mais, porque eu não posso mais ser master. Então, ele pode ficar tranquilo que eu não vou dar o tricampeonato em cima dele. Mas, Ana, eu acho assim, a gente que está envolvida no esporte, eu que sou um apaixonado pelo esporte, um apaixonado por vitórias, como todo grande cavaleiro, eu não quero parar nunca. Eu já tenho sonhos realizados dentro do esporte, eu acho que todo concursista quer ter um título brasileiro para poder se gabar, né? Sim. Ah, eu sou campeão brasileiro, então eu já conquistei isso. Os paranaenses de todas as categorias de sênior, eu conquistei os dois, tanto o mais baixo quanto o mais alto, né? E eu já tive o privilégio dos meus alunos conquistarem o Brasil e a América, né? Então, quem sabe um dia um aluno meu está numa Olimpíada, né? Que é um passo muito docioso, é um passo, assim, muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil você, né? Mas, para poder chegar a esse nível, você tem que ir para fora do Brasil e eu acho que é muito difícil, né? É, com certeza. Mas, para nós brasileiros, o fato de conquistar a América já está bom. É, é verdade. Tem uma pergunta interessante da Ana Paula aqui, Niro, que eu acho que é até legal a gente falar um pouquinho disso. Como funciona a transição de um aluno da escola para proprietário? A questão do primeiro cavalo, né? Quando que a gente consegue fazer, mostrar a importância, né? A diferença da escola, que tem uma função específica, que é ensinar o esporte com segurança, enfim, para o aluno passar a saltar mais do que 80 centímetros, que é quando ele muda para proprietário, digamos assim, né? O que que você, o que que você me disse? Bom, eu acho o seguinte, é, a escolinha, já está falando, é a escola, né? Ela é onde você tem o primeiro contato com o cavalo, onde você aprende a cavalgar, aprende o espaço do cavalo, que é trote, galope, e em cima disso aí você vai adquirindo o equilíbrio do trote, equilíbrio do galope, e existe as categorias escola de salto, onde você aprende a saltar, aprende algumas técnicas do esporte, né? Dentro de percurso, competição. Só que chega em um determinado nível na escolinha, se você quer realmente evoluir rapidamente, você precisa adquirir o seu cavalo. Porque quando você está saltando, tem condições, já tem equilíbrio, tem todas as condições técnicas de evoluir no esporte, a escolinha te trava. O cavalo da escola de trava, as condições da escola de trava, porque você trabalha sempre em grupo, você trabalha sempre numa pista, num ambiente onde você fica limitado à tua parte técnica, aí quando você compra o teu primeiro cavalo, a aula é totalmente diferente. Então, quando o profissional pega você para dar aula, você sendo proprietário, é totalmente diferente. Você aprende a trabalhar um cavalo, você aprende algumas técnicas de salto, você aprende linhas onde tem algumas medidas que é diferente da escolinha, onde você pode tirar um lance, colocar um lance, onde o duplo tem um determinado lance que você precisa seguir o regulamento. Então, quando você passa da escolinha para o proprietário, você vê que você acha que não aprendeu nada na escolinha ainda, que você não sabe nada, que você está em outro nível. O que aconteceu comigo na escolinha? Aconteceu que você saiu do primeiro ano lá e foi para o quinto ano. Então, é diferente. Então, o profissional se dedica mais com você, você acaba, de repente, trabalhando individual com o profissional, o profissional te ensina a trabalhar um cavalo, coisas na escolinha. Como é que você vai ensinar um cavalo na escolinha a fazer trabalho lateral? Não, não tem como. É, fazer um along em curta, fazer uma meia-volta impulsionado. Então, quando você sai da escola, você acaba aprendendo coisas que você fala assim, mas por que o professor da escola ainda não me ensinou? Mas, para mim, é um trabalho completamente diferente. Eu, por exemplo, Ana, eu incentivo o mais rápido possível o meu cliente, o meu aluno de escola a comprar um cavalo. Porque a gente vê a evolução que é. Tem alunos que montam cinco anos na escolinha e tem aluno que monta dois, já está pulando um metro e o cara da escolinha está em 80. Sim. Mas como assim está em 80? Ele não sabe montar, não. Ele está em 80 porque a evolução é diferente. Quando você pega um cavalo... Quando você é proprietário, né? Sim, com certeza. Até porque cavalo de escola é muito difícil. Uma escola que tenha cavalos BHs, que saltam mais alto, um metro. Você tem um cavalo de um metro na escola, é muito caro, né? Não tem como a gente manter um cavalo desse. E os cavalos são limitados. Eles são para pular 80 centímetros, né? E tem toda essa questão do trabalho que você falou. E como que é para você a indicação do primeiro cavalo, Miro? Como que é essa transição na hora de indicar o primeiro cavalo para a pessoa? O que você observa? Eu acho que esse passo é o passo mais importante, Ana. Quando você tem o teu primeiro cavalo. E se você decepcionar com o teu primeiro cavalo, você é um cliente fora do esporte. Então, o profissional, a pessoa que vai orientar você para comprar o primeiro cavalo, ele tem que ter essa consciência de que você precisa fazer com que o cavaleiro ou o Amazonas permaneça no esporte por anos. Porque se ele comprar um cavalo que ele tenha problema, ele vai ser um cavaleiro ou um Amazonas fora do esporte. Então, é muito importante você conhecer o aluno e escolher o cavalo da maneira do aluno. Porque a gente sabe que cada aluno tem uma personalidade, tem um jeito, tem uma maneira de agir. Entendeu? Que você tem que tentar fazer essa leitura. Então, o profissional tem que fazer essa leitura. Existe uma cartilha que diz, cavaleiro novo, cavalo experiente. Entendeu? Então, eu procuro seguir essa cartilha. Sim. Que se você comprar um cavalo novo para uma criança que está saindo da escola, você está cometendo um erro. Porque, ah, é potente, é isso, é bom, é aquilo. Lógico, existem alguns cavalos novos que são bons, que parecem cavalo experiente. Mas a gente não pode esquecer que é cavalo novo. Ele não tem experiência nenhuma dentro de pista. Ele não tem experiência nenhuma com os obstáculos coloridos que existem dentro de uma competição. Ele não tem experiência nenhuma com o público, com prova, com som. E assim vai, né? São vários fatores que a gente acaba percebendo que se o cavalo for um cavalo novo, ele vai ter problema dentro da pista. Então, para mim, o primeiro cavalo é muito mais importante. Depois, quando você adquirir experiência, aí você mesmo, propriamente, você vai ter um pouquinho de experiência e vai saber, junto com o profissional, escolher o teu cavalo. Mas quando você sai da escola, você não tem experiência nenhuma. O pai chega e fala assim, olha, eu quero um cavalo. Então, quem tem que escolher o cavalo? É o profissional. A responsabilidade é toda do profissional e o pai confia muito em você, que você vai escolher o cavalo certo. Agora, é óbvio que a gente tenta escolher, às vezes, acaba tendo problema. Não é 100% garantido que você vá acertar o cavalo. Mas se você ir pelo caminho certo, é mais difícil você cair no braco. Sim, com certeza. Com certeza. A gente vê, até eu comentei em umas outras lives, até que eu falei com o Mal, que a gente vê que as pessoas têm muito preconceito com cavalos que passam dos seus 14, 15 anos. E é justamente na hora que o cavalo, de repente, está pronto para ser o primeiro cavalo de alguém que está saindo da escola, que é super experiente. Claro, desde que ele tenha saúde, obviamente. Mas a gente vê muito isso, o que é uma pena, porque a gente acaba perdendo um grande professor, que é o cavalo, por essa questão da idade, que as pessoas acham que é um fator muito importante e limitante. É, nós estamos no Brasil, né, Ana? Então, nós sabemos que o Brasil, nós não temos história. Infelizmente, nós não temos histórias. Eu sempre fico imaginando, se o Nelson estivesse morando no Brasil e dando aula no Brasil, ele estaria aposentado. Porque, é, ele estaria aposentado. Porque ninguém estaria montando com ele, ninguém estaria... Porque, hoje, é um cara respeitado, é um cara que está no mundo hípico aí. Todo mundo quer montar com ele, quer trocar ideia com ele, quer ganhar experiência com ele. Isso é o cavalo, isso é o cavalo experiente. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a pessoa, quando você fala assim, ó, quantos anos tem um cavalo? 16 anos. Tá louco, 16 anos? É, imagina. 16 anos o cavalo está na forma da idade. Exatamente. É que, igual você falou, o cavalo tem que ser saudável. Se ele é saudável, a idade não interessa. Eu tenho um cavalo na minha escola aqui com 25 anos de idade. Exatamente. E aí? É, por isso é. A Cleide pergunta o que você acha da importância do apoio dos pais nessa escola, nessa transição, né? Enfim, acho que é super importante. Os pais são importantes em todas as situações, né? O pai é importante... Eu gosto muito que o pai participa. Eu não gosto que o pai dê palpite. É diferente. Palpite é uma coisa e participar é outra. Eu acho que o pai tem que participar porque, se ele não participa, ele não acompanha a evolução do filho. Ele não acompanha se o filho está tendo dificuldade, se não está tendo. Se o cavalo está bem ou se não está bem. Então, eu acho assim, os pais é muito importante acompanhar. Eu admiro muito aqueles pais que, em todas as competições, acompanham os filhos, que estão junto, a família inteira. O nosso esporte, ele faz bem. O bom do nosso esporte é isso. Que a família pode participar. Tanto o pai pode estar saltando, a mãe, o filho mais velho, o filho mais novo. Então, o nosso esporte dá essa liberdade para as pessoas participarem junto com os filhos. Então, eu acho muito importante a participação do pai. Desde que o pai respeite o profissional, respeite as regras do esporte. Porque, às vezes, o pai dá palpite e o pai nem sabe o que é um salto, o que é alguma dificuldade que o filho está tendo dentro da pista. Mas eu apoio muito que os pais participam, sim, que acompanham os filhos. Eu admiro até muitos pais que estão ali junto com os filhos. E o Filipinho tocou num ponto que eu estou super triste, na verdade, que o meu gráfico está chegando nessa idade dos 20 anos. E aí ele pergunta, o que você acha da feia limitar em 20 anos a idade para o cavalo atleta? Nós vamos ter que rasgar essa lei. Eu acho também. É, porque tem muitos cavalos, Ana, aqui no Brasil, até pulando em alto nível. Eu conheci alguns cavalos aí com 19, 20. O Dover, o Dover eu tive a oportunidade de ir na Tina Nass, no primeiro ano que teve em São Paulo, eu tive a oportunidade que, através do Dover, eu fiz uma boa relação com a Lucena Diniz. Aí ela me levou lá nas cocheiras do cavalo para me mostrar o cavalo lá e tal. E ainda falou, amanhã esse assistor vai pular aí. E ele com 21 anos pulando 1,50m. Então, quer dizer, a Fê fizer isso, o Dover já não estaria pulando nessa idade. Então, eu acho assim, a gente tem que respeitar o cavalo. Respeitar a saúde, talvez não pular em alto nível, mas se o cavalo é saudável, se o cavalo tem toda a condição física de saltar mais baixo e dar alegria para uma criança, vamos analisar aqui. Eu estou no esporte, nosso esporte, o Neco está aí mostrando que não tem idade. Imagina falar assim para o Neco, você vai aposentar, vai ficar dentro de casa, você não vai mexer com o cavalo, ele morre. É, exatamente. Então, o cavalo de piso, a experiência que eu tenho de aposentar cavalos, eles não suportam aposentar eles num pasto, num sítio que é o habitar natural deles. Entendeu? Se você colocar ele na cocheira e fizer um trabalho consciente, tranquilo, que não force o cavalo, que dê condição para ele continuar saltando em atividade, eu acho que eu sou favorável a que a Fê não faça esse regulamento aí. Eu super concordo com você, eu também acho. É aquilo que a gente falou, o cavalo tendo saúde, ele é um atleta, né? Se você jogar ele no campo ou deixar ele se aposentar no campo, ele não vai se acostumar, ele vai sentir muito. Eu tenho um cavalo da Escolinha aqui, que ele iniciou a carreira dele em 88, com 3 anos de idade. Meu Deus! Quantos anos ele tem? Ele não está mais sendo usado. Sim, claro. Mas ele está sendo cuidado como se fosse um cavalo normal. Porque se eu tivesse soltado ele, ou tivesse abandonado, porque quando você solta um cavalo no pasto, ele é abandonado, não esquece disso. Por mais que você dê ração, mas aquele carinho de cocheira, do tratador, das pessoas o tempo todo, cariciando e cuidando dele, na hora que você solta ele num pasto, fala, não, ele está solto no pasto, ele está no campo, o que ele gosta? Não, não, ele não está feliz. Ele sempre foi feliz na cocheira. Exatamente. É a rotina que eles conhecem, né? Que eles estão apontados. Lógico, sem dúvida. E são muito bem tratados. Não, sem dúvida. É o contrário de quem acha que, ah, coitado, né, aquela coisa toda, o cavalo não foi feito para saltar e aquilo tudo. Os nossos cavalos foram feitos para saltar e são muito bem tratados para isso, né? Ah, não, os nossos cavalos não trabalham nada. Eles trabalham duas horas por dia e ficam 22 horas dormindo. Quando muito ainda. Eu trabalho 12 horas por dia. Exatamente. O pessoal da Horse Health aqui pergunta se não deveria ter mais eventos no interior, eventos hípicos, para incentivar a transição escola-proprietária. Eu, com certeza, deveria ter, Ana. Eu tive a oportunidade, em alguns anos atrás, na década de 90, né, como eu citei aí, Luiz Fernando Albuquerque, que foi um dos grandes incentivadores no esporte, não só no Paraná, mas no norte do Paraná também. Onde, no ano de 95, ele levou três integrantes do norte do Paraná para o sul-americano, o Rafael Prochet, o Rodrigo, na época, no seu sobrenome, e o Daniel Mulherim. Então, ele batalhou para uma vaga na equipe do Brasil, né? Ele foi um dos mentores que batalhou para uma vaga desses cavaleiros e levou esses cavaleiros para o sul-americano. Então, ele foi um grande incentivador no esporte interior e, junto com ele, teve o Fábio Azevedo e o Juca Azevedo. Foram dois profissionais que incentivou muito o esporte na região. Onde a gente fez até uma etapa da BIR. Nós tivemos uma etapa da BIR, onde dava enormes concorrentes. Dava um número grande de concorrentes nas provas. Então, o Fábio Azevedo e o Juca Azevedo foram um grande incentivador na época. Ah, o Fábio até comentou aqui na live, não sei se você leu, ele comentou, Davi, muito legal. A gente tinha, nós tínhamos um ranking do Paraná, norte do Paraná. Nós tivemos, Ana, naquela época, uma filial da Federação Paranaense no Clube Ípico de Maringá. Que legal! Então, era uma filial aqui em Maringá, onde tinha secretária. E a gente tinha esse ranking. E essa filial cuidava desse ranking. Então, grandes cavaleiros hoje, o próprio Daniel Molheirinho, alguns cavaleiros hoje, o próprio Rafael Prochet, a Paulinha, são pessoas que criaram nesse ranking. Nesse ranking do interior. Então, você pega... Era um ranking que tinha Maringá, Arapongas, o Paulo Graçano. Aí tinha a Fátima, a Força Livre, e tinha a Sociedade Rural de Londrina, onde o Juca e o Fábio trabalhavam. E era um ranking importante, fomentado por todas as escolas, onde a gente brigava nas reuniões, por regulamento, onde tinha quebra-pau normal de reuniões, onde as pessoas buscavam sempre o melhor para o esporte. Isso que é o mais importante, o melhor para o esporte. Então, a Fátima, a Maringá e a Força Livre, e a Sociedade Rural, eram um grande incentivador desse ranking. Então, eu acho, sim, que a gente deveria ter um ranking. O norte do Paraná, as escolas da região de Curitiba, fora a Ípica. Porque tem crianças, Ana, que têm que ter oportunidade de participar de uma prova de alto nível. Elas não têm essa oportunidade, as pessoas da escolinha. Porque são concursos grandes que as escolas, os alunos da escola, não têm a oportunidade de participar de competição de alto nível. Quando o Daniel Mulherim participava de uma prova de 1,30 no nosso ranking, a escolinha, todo mundo ia para a Beleza Seca. Ah, vamos ver o Daniel, campeão sul-americano. Então, isso é um motivo das crianças, incentivarem as crianças a participarem, a estar ali no esporte, porque eles estavam perto de um campeão sul-americano. Você entendeu? Isso foi quebrado. É um ídolo. Isso foi quebrado. Isso foi quebrado. Isso está quebrado no Brasil, no Paraná. Vamos lá, no Paraná. Quando entra um grande cavaleiro no Paraná, ninguém vai lá na Beleza Seca, na escolinha, vamos lá ver o Maurício, vamos lá ver o Miro, vamos lá ver o Daniel Cury, que são grandes cavaleiros, e outros mais aqui no Paraná. A gente precisa resgatar isso de novo. Isso aqui em Maringá, eu tenho esse respeito com os meus alunos. É o que eu falei para você. Na hora que eu faço a minha provinha interna, todo mundo quer ganhar do Miro. Os alunos da escolinha vêm pedir autógrafo para o Miro. Eu lembro quando eu fui campeão brasileiro, eu tirei foto com 30%, 40% dos meus alunos da escolinha. Porque eu fui um dia com o meu uniforme, a fase de campeão, então todo mundo quis tirar foto com o Miro. Porque o Miro é um ídolo, é um campeão brasileiro. Isso para eles é importante. É isso que a gente precisa resgatar. É verdade. Como você acha que a gente consegue fazer isso? Qual será o... Bom, agora está difícil nessa situação toda, mas quando isso tudo acabar, o que será que a gente pode fazer para fomentar isso? É difícil. Eu acho assim, o nosso esporte já começou com o PHC. Então o PHC já deu um incentivo, já deu um incentivo para isso. Eu acho que as pessoas que criaram, que estão envolvidas nesse PHC, eu acho que foi uma jogada de marketing, uma jogada para realmente fomentar, já que nós não temos mais ranking, né? Nós não temos mais o ranking. Aquele ranking que tinha no Paraná todo aí, que era incentivado por maioria dos clubes, né? Então a gente perdeu esse ranking, perdeu essa motivação de participar do ranking. Sim. E o PHC veio para resgatar isso. Eu acredito que o PHC vai dar uma fomentada, vai dar uma valorizada no esporte, vai unir um pouquinho o esporte, porque as equipes vão estar mais unidas para participar, né? Sim. Dessa nova competição que está vindo aí, né? É uma pena que esse corona veio para diminuir um pouquinho essa empolgação. Sim. Mas, Ana, bola para frente. A gente vai passar por isso, é. Vamos passar por isso, isso é uma crise. É que nem você falou, o nosso esporte não está em crise, porque nós trabalhamos ao ar livre e as pessoas vão nos procurar, né? Para poder participar, para poder colocar os filhos na escolinha. Exatamente. E eu espero que os organizadores estejam me ouvindo aí do PHC e transformem esse concurso em cada vez mais fomento, que façam esse evento transformar num glamour, né? Porque é um glamour no Paraná, que valorizem mais, que façam esse... Eu fiquei esperando sentar numa poltrona lá, igual é o XTC lá. O XTC, né? É, eu fiquei esperando sentar numa poltrona lá e... Porque isso é legal, é uma coisa que valoriza. Sim. Aham, aham. E as crianças querem fazer parte disso também, né? Sim. Foi uma tacada legal aí, as crianças fazendo parte disso. E fomenta, Ana, fomenta porque... Eu falo isso por mim. Aqui em Maringá está uma febre isso, as pessoas estão pensando nisso, estão trabalhando para isso, né? Eu só não vou dar dica, a Camila falou para não ficar dando muita dica aí, porque senão você é concorrente. É, exatamente. É, então não vou dar muita dica, não. É, o Giba falou, né? Hashtag PHC Maringá e Londrina. Acho que é uma ideia que tem que ser propagada, né? Porque foi uma ideia muito legal. E a hora que tudo isso se normalizar, a gente tem que ampliar. Eu acho que a federação, né? Tem que ampliar essa ideia, que foi muito legal mesmo. Então, de parabéns. Na verdade, a federação e a IPCA, né? Que é uma das organizadoras também, apoiado pela federação, a gente precisa, sabe, fomentar mais. Colocar um número maior de concorrente, mais equipes. Fazer isso virar atração, já que eu acredito que isso vai fomentar, não só o esporte, mas vai fomentar as escolas, vai fomentar o comércio de cavalo, vai fomentar tudo. Isso veio para melhorar o esporte no Paraná. Com certeza. A ideia foi muito legal. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Dantas. Miro, conta do Campeonato Brasileiro de Juiz de Fora quando fizeram tudo para o Black 2 não saltar. Black 2, não sei como é que fala. É, acho que é Black 2, né? Bom, nós tivemos um concurso brasileiro em Juiz de Fora, né? E eu tive a oportunidade de levar um concorrente de Maringá, o João, né? Dantas Neto. Queria mandar um abraço para a família aí, que foi uma grande incentivadora no esporte, em Maringá. E o Celsinho, que fala para você, você é um cara que levou teus filhos todos campeões, né? Brasileiro, né? Não é campeões paranaenses, não. É uma família de três, que levou os três campeões brasileiros. Então, é um pai que eu falava para você, esse merece uma estátua para ele lá na casa dele. Então, nós somos brasileiros. Chegou lá, o cavalo, ele era garanhão, e colocaram ele numa cocheira lá, e o cavalo trepou na cocheira lá, e ficou enroscado lá, machucou a mão. Aí a comissão veterinária queria, de qualquer maneira, que o cavalo não entrasse nas provas, que realmente ele fez a lesão, mas não uma lesão, assim, para tirá-lo da prova, né? É uma lesão que aconteceu no evento, eu acho que não é culpa de ninguém, não é um cavalo que tinha um problema, ou chegou com aquele problema lá. Eu acho que muita coisa tem que ser revista, né? Você tem que entender a gravidade da lesão, o que é a lesão, para você poder tirar um cavalo da competição. Para isso tem os veterinários competentes para isso. Aí o cavalo passou na primeira inspeção, não passou na primeira inspeção, ele teve um problema, aí fez gelo, fez o tratamento necessário, que tinha que fazer, e não teve um inchaço, mas teve uma lesão ali na região, né? Não foi uma coisa assim que transformou esse cavalo sem condições de saltar. Mas aí ele teve a lesão, ele passou por uma inspeção no dia seguinte, também não passou na inspeção, aí passou por uma segunda inspeção, no segundo dia de inspeção. Aí os veterinários, com bom senso, graças a Deus, colocaram ele na competição, e onde o aluno, o João, teve 0-0 todos os dias, e a gente foi para um desempate, ao tempo ideal, que eu acho isso um crime, né? Tempo ideal. Pois é, nem me faz. Mata. Aí ele fez o tempo ideal, e a gente, eu sempre tenho uma estratégia, eu sou um cara estrategista, eu, que nem eu falei para você, eu busco o melhor, né? A gente montou uma estratégia, eu reconheci caminhando o percurso, é o tempo escondido, a gente reconheceu. Então, aquela estratégia normal que todo profissional coloca, e a gente fez, foi um dos primeiros a entrar. Entrou, fez um tempo, eu considerei um tempo rápido, né? Eu até fiquei preocupado, achei que a gente não ia cravar, e foi falando dos tempos, foi falando dos tempos, e aquela expectativa de chamar quem era campeão, e começou do sexto para o primeiro, e foi chamando, na hora que chamou o segundo, a gente já começou a comemorar que a gente já estava em primeiro lugar. É uma emoção grande, fomos campeões brasileiros de Mini Mirim. É uma história legal, é um cavalo que, ele foi campeão brasileiro em Mini Mirim, e também campeão brasileiro para a equipe de Mirim, com o irmão do João, que foi o Neto, um grande cavaleiro também, um abraço para ele aí. Que legal, hein? Já pensou? Muito bacana. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. O Filipinho está perguntando, você não acha que clubes ou hípicas têm que focar em melhorar seus pisos para sediar melhores concursos? É difícil, Ana. Eu acho assim, a gente quer melhorar, eu acho que a evolução está aí, mas é um piso muito caro ainda, ele não é proporcional aos valores de uma hípica. Eu vou falar por mim aqui em Maringá, em Maringá eu sou praticamente sozinho, eu tenho a minha hípica aqui, eu toco a minha hípica, eu tenho os meus proprietários de cavalo, como eu falei para vocês, são excepcionais, são fiéis, são proprietários fantásticos, que me dão todo o apoio para mim poder praticar o esporte, mas quando eu falo sozinho, é financeiramente. Para mim, colocar meio milhão de reais num piso, então é muito inviável, e piso não te traz esse retorno financeiro, agora quando você lida num clube, que você tem clube, você tem chamada de capital, e você trabalha para o clube em si, eu acho mais fácil, você exigir isso, como é na hípica de Curitiba, como é na sociedade de hípica de Santa Mara, na hípica paulista, e algumas hípicas particulares de São Paulo, mas aí os caras são milionários, não vou nem comparar com esses caras aí, não tem nem como comparar com essas pessoas, os caras... Então não dá. Agora, eu, por exemplo, eu busquei melhorar o meu piso, melhorar nas condições que eu tenho. Então hoje o meu piso em Maringá, ele é terra vermelha? Ele é terra vermelha, mas ele é um piso que eu busquei melhorar embaixo, eu melhorei a estrutura do piso, o centímetro de areia, a manutenção do meu piso eu faço diariamente, tanto na irrigação quanto no trator, para a gente buscar um piso melhor. Mas eu estou de acordo com o Felipe, o piso bom, sem dúvida, ele te traz mais segurança. Mais segurança. Mas eu estou no meu piso há 35 anos, eu nunca tive uma lesão no meu piso. Então, é isso que eu ia comentar com você, porque eu lembro lá de Foz, mas que é o piso mais horroroso que era na época que eu montava, há 30 anos atrás, e eu não lembro de estourar nenhum cavalo por conta do piso, enfim. Isso é muito relativo. Até o Neco falou na live dele que esse piso de fibra é muito bom, etc. Para esses campeonatos que rodam aí na Europa, 500, 600 cavalos por dia, ele é necessário, porque senão não aguenta, mas que também tem o lado que ele também gera lesões, principalmente o suspensor do boleto, que é o que ele falou. Então, é muito relativo isso. Claro que o piso tem que ser firme, não pode escorregar, a gente sabe de todas essas coisas. Tem a manutenção, que é muito importante, que você falou, mas essa questão da fibra para o dia a dia, não sei, não tenho minhas dúvidas. É, por exemplo, se eu for colocar fibra no meu piso, fazer esse piso que todo mundo tem aí, que eu considero também um piso duro, um piso... Para mim é espetacular, não vamos discutir isso, que é um piso espetacular, é o que tem de melhor no mercado aí, mas eu só tenho essa pista. Se eu fizer esse piso na minha pista, eu não vou ter outra opção. É, exatamente. Entendeu? Outra opção de piso. Agora, como eu falei para você, o meu piso é o piso do Norte do Paraná, vermelho, mas eu tenho feito a manutenção no meu piso para poder manter os meus cavalos em condições, porque eu também quero os meus cavalos num piso bom, passar o trator já ajuda muito que não fica buraco. Sim, exatamente. Você entendeu? Você fazer a manutenção da areia, jogar areia nos cantos onde tem pouca areia ou mais areia, fazer um rodízio de areia, para você ter um piso sempre no mesmo nível. Então, é a manutenção que eu faço. Por exemplo, o meu piso é molhado duas vezes por dia quando está seco. Então, quando você molha o piso, teoricamente, a areia fica mais compacta e você passa o trator e não fica aquele piso fofo. Sim. O nosso piso é considerado fofo antigamente quando a gente não tinha irrigação, né? Então, quando a gente não tem irrigação, aí não tem como molhar. Aí fica aquele piso fofo, é dez dias de sol, é aquele poeirão. Eu lembro que antigamente eu ia... Meu nariz ficava... Saía tijolo do nariz. Sim. Agora não. Então, eu acho assim, é muito importante a manutenção do piso. Desde que piso que seja. O próprio piso da Ípica é espetacular, mas se não fizer a manutenção, você vai ter problema no piso. E eles cuidam muito do piso. Você vê que é um piso caro e existe manutenção. Sim. Você vê, é trator toda hora, é molhação toda hora, é não sei o que, é grávida aqui, é grávida ali. Eu acho assim, pra mim, que tem uma escola particular, eu acho inviável isso. Eu acho inviável. A não ser que chegue um milionário aqui e fale assim, eu quero patrocinar você, Miro, vou pôr um piso na sua escola aí. Aí é lógico que eu vou aceitar. Aí eu vou aceitar. Sem dúvida. Lá também, o Gerson faz a nossa manutenção todos os dias, com a molha, duas vezes por dia, que nem você falou, passa o trator e tal. E é bem isso. Acho que a gente vai se ajustando ao que a gente pode, ao que a gente tem, né? Não, sem dúvida. E os meus cavalos, por exemplo, eu levo uma vantagem quando eu vou pra Curitiba. Eu tendo um piso um pouquinho mais pouco, quando eu vou pra Curitiba eu piso o filme. É, os cavalos... A gente tem essa vantagem. O Filipinho, não, a gente não levou a mal, não. Não se preocupe, porque ele tá dizendo que ele não tá falando mal do piso de Maringá, mas sim da evolução natural do hipismo, né? Não é pra gente entender errado. Não, não, nós estamos explicando pra ele. Não, mas de boa. É que realmente a gente não consegue colocar fibra e se pudesse seria ótimo, mas tem esse outro lado que até o Neco comentou na live dele, né? Que eu fico na dúvida se realmente... Eu colocaria se eu pudesse. Não sei. Fico na dúvida. Né? Ah, e outra coisa também, né, Ana? Eu acho assim, um piso igual da Ípica, a Ípica não pode esquecer que ela tem competição todo final de semana de alto nível. Isso, exatamente. É outro nível, né? A Ípica faz internacional, a Ípica faz, porra, XTC, e é outro nível de competição. Claro, claro. Eu, por exemplo, eu faço as minhas provas a um nível estadual, né? Eu tenho essa consciência que se eu fizer um campeonato nacional, né, eu tenho que melhorar o meu piso de alguma maneira. Talvez não colocar uma fibra, mas fazer com que as pessoas, né, não sejam prejudicadas, né? Tanto os cavalos, né, entendeu? Sim, é, escorregar, enfim, essas coisas. Não, é lógico. Não dá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ah, o Bianchi, eu não sei, a J. Bianchi está perguntando como funciona quem começa com uma certa idade no hipismo. Não tem problema, né, Miro? Pode começar em qualquer idade, não é verdade? Não tem problema nenhum. A grande vantagem do nosso esporte é isso, que não tem idade. Então, é um esporte para todos. É um esporte para todos. Então, todo mundo tem oportunidade de praticar o nosso esporte. Aí, a gente sabe muito bem que o nosso esporte, se começa mais cedo, a criança, em qualquer esporte, se ela começa mais cedo, ela desenvolve muito mais técnica e a facilidade do esporte, o equilíbrio de uma criança. Mas o nosso esporte não tem restrição nenhuma. Eu tenho aqui cavaleiros de Amazonas de qualquer idade aqui e eles têm oportunidade e vão aprender e vão ter oportunidade de competir também, sem problema nenhum. Exatamente, com certeza. Ah, muito legal. Miro, eu estou perguntando assim, quais são, já falava, você falou, né, do Vitor Alves Teixeira, do seu ídolo, mas acho até que foi o Filipinho que perguntou também. Quais são os seus ídolos além do hipismo, assim, além do Vitor Alves Teixeira, fora o hipismo, fora do hipismo, quais são os seus ídolos? eu sou um cara assim, eu me espelho, eu procuro fazer tudo no Ayrton Senna. Eu acho que o Ayrton Senna, o Ayrton Senna, eu peguei o Ayrton Senna na, eu acompanhei o Ayrton Senna desde o início da carreira dele, então eu acho que eu sou um cara fantástico e eu me espelho nele, tanto nas frases que ele fala, no que ele falava, aquelas frases que motivam, que incentiva, que não desiste nunca, se você tem sonho, vai buscá-los, então, para mim, é o Ayrton Senna o meu ídolo. E também, tenho uma admiração grande pelo Bernardo, para mim, é um cara que saiu da seleção brasileira. O Giba e a Camila acertaram, então o Giba falou o Senna e a Camila o Bernardinho. Legal. O Mal está pedindo para eu perguntar para você sobre as histórias de vocês, quando você experimenta os cavalos dele. Eu sei que histórias especificamente. Na verdade, é o seguinte, né, Maurício? Você quer que eu conte as histórias, mas você nunca me dá comissão, né? Na verdade, é o seguinte, Ana, é o Maurício e o Anderson, os dois. O Maurício, toda oportunidade que ele tem de me mostrar um cavalo, eu vou lá, eu experimento o cavalo, eu monto, aí ele, como sempre, ele coloca madeira, ele salta, não sei o quê, e uma semana depois ele vende o cavalo. Aí a gente, a gente sempre brinca, né? Mirão, você não quer ir lá montar um cavalo lá? Só que, ó, eu já falei para ele, ele quer vender a égua boa dele? Deixa eu montar. Deixa eu montar a égua boa dele lá que ele não deixa, né? Deixa eu passar a perna e pular uma prova aí, Maurício, aí você vai vender ela. Vende rapidinho. No Anderson, a mesma coisa. Tem uma história do Anderson aí, ó, é uma catarata, eu não vou lembrar o nome da égua, né? Que um dia ele pediu para me montar a égua, aí eu fui lá, montei a égua e ele colocou madeira, 1,30, 1,40, em linha, não sei o quê, eu saltei a égua e elogiei muita égua e falei para ele que a égua era boa. Um final de semana depois ele estava na égua 1,30, zerando. Aí ele falou assim, porra, cara, você me deu coragem. Essa é boa. Não quero falar nada não, mas aquele dia que você saltou a viola lá na Ípica, experimentou ela e botaram madeira para ela depois disso que eu comprei ela para a Natália, viu, para a minha filha. Você está vendo? Mas é isso aí. Os caras estão aproveitando de mim, eles estão usando, eles estão me usando, Ana. Eu estou achando, viu, eu estou achando. O Celso pediu para você contar a história dele com a Libra. A história da Libra, a Libra é o seguinte, essa égua eu comprei ela com, ela tinha seis meses, não, um ano de idade, ela tinha um ano de idade, eu comprei ela no leilão em Ribeirão Preto. Eu estava lá em Ribeirão Preto, lá no evento, lá e teve o leilão lá dos animais do, não é VDL, é diapasão, ela, TW, é TW. Teve lá um leilão e andou passando alguns animais e o Rogério saiu até comigo lá e a gente lá na, assistindo o leilão e foi passando alguns animais. Eu não ia comprar nada, aí vai daqui, passa um, passa outro e não sei o que e a Libra foi um dos últimos animais a entrar. E eu acabei levantando a mão e comprei ela por cinco mil reais na época. Foram parcelas de trezentos e sessenta reais, foi um suador para pagar essas parcelas ainda na época. Aí veio para Maringá, ela ficou um ano na fazenda do Roberto, do Roberto Assumpção lá, com três anos de idade eu trouxe ela para o Ípico. Ela domou, foi domada no Ípico aqui, então ela é filha de apazom, não é um animal hoje que as pessoas buscam na linhagem, as pessoas hoje querem coisa melhor, mas eu comecei a iniciar ela e iniciou, normal, nada de crack, nada, uma égua normal com dificuldade de saltar. E eu lembro que o neto montava ela e falava assim, essa égua eu nunca vou comprar ela, essa égua é uma merda, eu não gosto dessa égua, essa égua é ruim. Tá bom, e eu fui trabalhando a égua. Chegou um tempo, na hora que a égua estava no metro e vinte, o pai dele me procurou querendo comprar a égua. aí comprou a égua, comprou a égua e teve muita alegria com a égua, essa égua deu o título para ele de sul-americano por equipe, eu lembro que a história foi que ele foi convidado, eu acho que ele mexeu os pauzinhos lá, que ele tinha dois cavaleiros na frente dele, para poder, na equipe a gente falou, você vai lá, mas você não vai saltar, ele ia saltar individual. Aí no primeiro dia que chegou lá, chegou um cavalo-mango, ele já passou por reserva. Aí no dia anterior, mais um cavalo-mancou, ele já foi para a equipe, ele entrou na equipe. Aí entrou na equipe e como era o Neto, de Maringá ainda, não tinha grandes resultados, ele foi o último cavaleiro a entrar, eles colocaram ele para fechar a equipe e ele precisava do zero para ser campeão. Aí ele fez um zero lindo, maravilhoso lá e foi o título de campeão. Então eu queria falar para ele, está vendo, Neto, uma égua que você não queria, pulou o brasileiro de júnior com essa égua, então a égua que chegou o brasileiro de júnior. É óbvio, né, Ana, que a gente sabe que para você pular um brasileiro de júnior existe uma diferença de cavalo para cavalo, né? Sim. E ele pulou, ele esteve lá, ele se apresentou, né? Mas ele teve o privilégio de pular júnior com a Libra TW, não esqueça aí. Um abraço aí. Estão dizendo que você é super pé quente, hein, Miro? E é verdade, hein? Pelo jeito, é real, né? Não, as equipes que eu tive a oportunidade de ser chefe de equipe do Paraná, eu tive a oportunidade de ser chefe aí, sempre a gente trouxe o caneco, Ana. Ah, legal. É como eu falei para você, eu gosto de ganhar, entendeu? A gente perde, mas perde com a cabeça levantada. Brigando, né? Brigando. É, lógico, lógico. Estou morrendo, mas estou balançando a cabeça aí. Exatamente, é isso aí, só acaba depois de passar a bandeirinha, afinal de contas. É, isso aí. Miro, quase duas horas, faltam uns cinco minutinhos para acabar a live, eu queria que você encerrasse, se dissesse algumas palavras, assim, alguma coisa, se quisesse dar uns recados, agradecimentos, mas te agradeço de coração, foi muito legal bater esse papo com você e me diga aí o que você gostaria de falar. Bom, eu acho assim, eu tenho que agradecer muitas pessoas, né, que me deram a oportunidade no Clube Bifo de Maringá, né? Eu, as pessoas falam assim que eu tive sorte. Não, eu não acredito na sorte, eu acredito na competência, eu acredito nas oportunidades que você recebe e para você chegar em algum lugar você tem que mostrar resultado. Ninguém dá chance para um funcionário se ele não tem competência, né? Exatamente. Então, a gente vai dando chance para as pessoas que têm competência. Então, eu fui tendo as minhas oportunidades, as pessoas foram me dando a oportunidade. Então, o pai do Danilo, né, o Hugo Fujibara foi uma das pessoas que me deram muito apoio no Clube Bifo de Maringá, que me incentivou muito, me deu força para poder chegar onde eu cheguei, me levantou a cabeça. eu lembro que e aí me deu até um aumento, eu não estava nem esperando, me deu um aumento de salário. Você ter um aumento de salário assim, sem esperar, né? Eu fui lá receber o pagamento, cheguei lá, eu lembro que eu ganhava três salários mínimos, foi para cinco salários mínimos, eu falei, nossa senhora, então, então, ele foi um grande incentivador, né? A Regina Medeiros, eu não sei se são poucos cavaleiros que conhecem a Regina Medeiros, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que me deu a oportunidade de ficar fazendo clínica, a primeira clínica com o Nelson Pessoa foi ela que organizou, que me deu a oportunidade de fazer. Eu fiquei 30 dias na Ípica Paulista, né? alojado lá, confinado lá dentro da Ípica Paulista, montando com um grande cavaleiro, com um adestramento lá na Ípica Paulista, foi a Regina Medeiros que me deu a oportunidade, né? Eu já falei do Coronel Ribeiro também, que é um grande incentivador na minha carreira, o Zé Armando, né? O Zé Armando aí, que teve três filhos aí, campeão também, foi uma das pessoas que me incentivou, são diretores do Clube Ípica que me incentivaram, né? A família Boeira também, não posso esquecer dessa família que me incentivou muito no esporte, que as filhas montaram comigo, me levou para os eventos. Então, a família do Daniel Moreirinho, não posso esquecer dele, um cara que sensacional aí, uma pessoa que até hoje eu tenho uma admiração por ele, é meu amigo, a gente se fala sempre, estamos sempre aí trocando figurinha, né? e a geração de hoje, né? Não vamos esquecer da geração de hoje que está aí do meu lado, né? Eu não vou citar nome, né? Porque, que nem eu falei, se eu for citar nomes aqui eu vou pecar, eu não quero deixar ninguém para trás, né? Hoje, todos os meus proprietários de cavalo, eu tenho a agradecer a eles, são pessoas que, eu brinco, eu quero aposentar, e aí não consigo e... Acho que vai ser impossível, Miro, ninguém vai deixar o desacosentar. Me incentivam, né? A cada dia mais, né? A batalhar, eles me dão alegria dentro da pista, são meus amigos dentro e fora da pista, né? A gente brinca, dá risada junto, briga junto, na hora que eu estou dentro da pista brigando, todo mundo fica num cantinho olhando, então, o respeito que eles têm por mim é grande, eu queria agradecer a eles todos aí, agradecer a minha família, né? Os meus filhos, a grande, Rose, a Morzão, que está ao meu lado aí. Parcerona, 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 que eu cuido da parte técnica e ela cuida da parte financeira da nossa escola, então, se o esporte do Clube de Maringá está onde está, porque existe pessoa por trás de mistrando, os meus tratadores, são tratadores antigos comigo, né? Então, é uma equipe maravilhosa. A gente não faz nada sozinho, né, Miri? É uma equipe maravilhosa. não faz, Ana. Você está aqui, que eu sei que está com você também, o Saloir, que nos ajuda, né? Que está com você, está comigo também. Obrigada, Saloir, uma mão maravilhosa. e é um cara que agora com essa novidade dele aí nos ajudou muito, né? É, muito legal. Agora eu estou sabendo que dá os parabéns para ele, aqui ao vivo, dá os parabéns para ele, que agora ele está trabalhando agora, voltou, né? Muito bom, ótimas notícias, né? Ótimas notícias. E falar para ele, o Saloir, não larga a gente, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum, se ele me largar, eu tenho um troço, de jeito nenhum. Então, Ana, agradecer a todas as pessoas que estão aí, agradecer ao hipismo em geral do Paraná, uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer é Rafael Prochet. Ah, ele faz falta, né? Quando eu montei o Romeu, é um cara que me ajudou muito, tanto na parte técnica como na parte de Bocadura, né? O Anderson Tonon, o Anderson não pode esquecer, o Anderson Tonon é cria nossa de Maringá, tá? Ah, verdade. Ele começou aqui em Maringá. Ele esquece disso, ele está achando que ele é curitibano, ele não é não. Ele começou a carreira dele aqui em Maringá. Mandar um abraço para o Anderson, para a família dele, o Maurício aí, para a família dele, para a tua família, você é uma pessoa muito legal isso que você está fazendo aí, essas lives para os profissionais, né? Do Paraná, mostrar um pouquinho o conhecimento deles e a gente falar algumas coisas legais aí, Algumas risadas, né? Da nossa, das coisas que acontecem nos bastidores, né? Cada um tem uma história legal, né? Agradecer muito ao Giba aí, o Giba é um incentivador da Copa Catuaí, ele que cuida disso aí, corre atrás, né? Miro, ele vai cortar a live em 10 segundos, eu te agradeço de coração por ter aceito o convite, eu que agradeço aí, tá? Um grande beijo e se Deus quiser, logo estaremos em Maringá de novo nas provas aí, Esperamos você aí, agradeço a todos que estão ouvindo a gente aí, um abraço. Valeu, obrigada.